Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CMD do município de Lagoa Santa O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples ok? Tipo de certidão pessoal, por contribuente mais abaixo, solicitar a emissão de certidão negativa ok? Tipo de pessoa jurídica, CNPF barra CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Pessoal, nesse site aqui é obrigado você a informar o e-mail ok? Porque a assistidão será enviada para o seu e-mail ok? E o nome do solicitante que eu coloquei aqui no nome do canal é só para mostrar para vocês como funciona Clique aqui em pressão em não surro, mostrar e verificado E agora é só você clicar em buscar ok? E aguarde um pouco aí até que seu documento seja impresso E pronto pessoal, o documento será mandado para o seu e-mail ok? Esse daqui foi o site para a emissão da CMD do município de Lagoa Santa Muito obrigado pela sua atenção Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!